Oi pessoal, mais o Ju, novidades no ar! E no vídeo de hoje, a Gi deu uns spoilers falando que é o look, né? Perguntaram pra ela se ela já foi lá, se ela já pegou o look e ela respondeu e antes mesmo de eu colocar o que ela falou, o que ela falou do look, não se esquece de se inscrever no canal se você não é inscrito, compartilhar o vídeo e deixar bastante like nesse vídeo, combinado, gente? Lembrando que aqui você fica sabendo tudo em primeira mão, então aqui você, quando assim que o Lucas Neto postar qualquer coisa, foto do look, qualquer outra pessoa ou a Gi ou a Jessie, eu venho trazer em primeira mão aqui, então aqui você fica sabendo tudo em primeira mão. Vídeos aqui é a qualquer horário do dia, tá bom? E a qualquer dia das semanas, porque eu estou de olho lá, então aqui você fica sabendo tudo em primeira mão, tá bom? Então agora eu vou mostrar pra vocês o que a Gi falou sobre o look. Engenhos, sim, já segurei o look e ele é a coisa mais foférrima desse mundo. Dá vontade de apertar ele. Vocês viram aí, gente? Ela disse que ele é muito fofinho, não é verdade? Até agora o Lucas Neto não postou a foto do rostinho do look, mas se você quer que ele posta logo a foto do look, do rostinho do look, comente aí embaixo. O Lucas Neto mostra o rostinho do look pra gente, quem sabe ele assistir o meu vídeo e ver que tem muita gente que tá querendo, né? E ele vai logo e mostra o look pra gente. Eu acho que logo, logo ele vai mostrar, gente, né? Vamos ficar na torcida, porque eu tô muito ansiosa pra ver o rostinho do look e aposto que você também. Então, gente, agora eu vou mandar os beijinhos para quem que acertou que no meu último vídeo, esse vídeo aqui, gente, ó, que tá aparecendo na tela, tá vendo? Eu e Ana Luísa fizemos uma slime dentro da cabeça do boneco gigante do Lucas Neto. Tá muito legal esse vídeo. Eu vou deixar esse vídeo no link da descrição, ou fica até o finalzinho, vai aparecer uma telinha, você clica no vídeo, você já vai cair direto pro vídeo, hein? E só teve uma pessoa que adivinhou que apareceu o Lucas Neto na tela, assim, gente, que foi a MyCL Game. Beijo! Lembrando que tem alguma coisa de diferente aqui e eu quero ver as quatro primeiras que também vai saber o que tem de diferente aqui, hein? Então, tchau, tchau!